a galera da eletrônica estamos aqui hoje com essa tv entrou aqui essa tv da cce um modelo antigo ainda de tubo tv 2118 usp que colocar na tomada ela já liga sozinha e fica sempre a barra de volume na tela e apertar alguma tecla nela ela apaga o volume entra menu troca canal é tudo fica todo errado os comandos e a barra de volume está sempre ali e a e o led standby fica piscando direto sintomas de teclado em curto ou com fuga alguma tecla né vamos ver se abrir aqui vamos ver se é só isso só voltando aqui agora eu tirei todos os teclados as teclas desta tv eu tirei todas as teclas e medir na escala mais baixa mais alta que tem do teclado do do multiteste e não não apresenta nenhuma fuguinha nada nesse teclado mas olha eu botei na tomada a tv sem o teclado sem o teclado sem o teclado ela não liga sozinha então tem que ser essas teclas estragadas mesmo tem que ter alguma fuga e medindo na escala mais alta do do multiteste não apresenta fuga nenhuma então deve ser uma fuga muito baixa vou fazer a substituição de todas essas teclas vamos ver se para esse sintoma aí voltando aqui é como as teclas nenhum tinha fuga né então na escala mais alta do multiteste nenhum apresentou fuga mesmo assim então troquei substituí todas as teclas e vejam só que ela tá na tomada e não ligou mais sozinha então tem apertar a tecla essa power aqui que é essa aqui ó aí já vai comer ligou a tv agora sim todo o teclado funcionando certo aqui troca de canal o volume o volume o volume menos o volume mais tudo funcionando não fica com aquela barra de volume como tava antes aparecendo sempre né e incrível que se mediu o teclado aqui na escala mais alta do o multiteste não apresenta fuga nenhuma mas são elas é uma fuga muito baixa já dá o defeito então nem adianta muito medir esse teclado essas teclas aqui né certo mesmo é substituir todas por novas para não dar problema mais como aqui foi feito então é isso aí pessoal quem gostou se inscreva em nosso canal é um modelo antigo de uma tv da cce mas eu ainda tenho muitos clientes pessoas mais de idade que tem essas tvs e não quero se desfazer então eu faço faço essas tvs ainda valeu pessoal abraço até a próxima aqui 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 Obrigado.